Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esqueci de fazer a introdução do vídeo, tá? Vamos fazer esse vídeo assim agora, tá bom? Eu fui na Rene pra fazer provador pra vocês e aproveitei pra passar nos sapatos e nas bolsas primeiro, tá? Olha, gente, a bota cowboy que eu falei que tava na tendência. Eu tava ali tentando procurar o preço pra vocês, tá? Eu não usaria, gente. Olha ali, R$359, gente, uma bota cowboy. Ela tá na tendência, por isso que ela tá nesse valor aí. Mas eu não usaria, tá? Eu vi muitos coturnos, claro, né? A gente tá chegando no inverno aqui onde eu moro. São esses daí, gente, com esses saltos muito hiper, mega altos. Eu não usaria, tá? Porque eu já sou alta, eu tenho esse complexo, tá? Tá R$259, como vocês viram. Tinha muito coturno, né? Porque o inverno já tá começando por aqui. A gente tá no outono, né? Então, tinha bastante coturno, né? Bastantes sapatos, assim, que estão em alta, tá? Tinha muito tênis, gente. Muito tênis branco, claro, né? O tênis branco parece que chegou pra ficar mesmo, tá? Eu acho lindo. Eu fico besta, gente, com os tênis da Rena. Eles têm uma qualidade muito, muito boa. Aproveitei pra mostrar pra vocês os saldos aí, ó, das sandalinhas de verão, tá? Ó, mais tênis ali. Tênis preto também, tá? Tinha bastante tênis preto lá também, tá? Então, ó, muito legal, gente. Essa área eu sempre vou aí, porque nessa área que tem sapato, bolsa, fica a área das promoções. Inclusive, eu comprei... Comprei não, eu peguei várias peças do vídeo, do provador, lá nessa área de promoção, tá? Como vocês podem ver, ó, tem bastante animal print, tá? Esses sapatos aí, gente, é muito comum ter na Rena, tá? Ó, 199. Acho que é mocassinho o nome que diz, né, gente? Me corrijam aí nos comentários, tá? Tem esse mais invernizado, ó, tá? 159. Esses são os valores, gente, habitual dos calçados da Rena, né? Eu mostrando aí vocês bolsas. Essa bolsa, gente, é da linha da Rena, tá? Eu tenho uma também, que é dessa linha. Tem, ó, o boné que eu falei também, que tá na tendência, que ele é de uma cor só, com frase. Ali, no caso, só tem uma letra, né? Tinha bastante bolsa, sim. Essas bolsas são da Rena, né? De produção deles, eu tenho uma também, tá? Tinha bolsa, gente, tinha bolsa de várias cores, né? Ó, olha que lindas essas bolsas. Eu achei muito delicada, né? Essas bolsas da Rena, elas são muito boas, gente. Eu tenho bolsa da Rena que tá durando horrores, tá? Eu sempre compro na promoção, tá, gente? Mas a bolsa mais barata, gente, que eu achei aí foi R$119, né? Pra falar a vocês, ó, mostrando os preços. Essa daí até é bonitinha, né? Essa é marronzinha. Ó, tem bolsa branca, bolsa preta, tá? E eu tô afim de comprar uma bolsa preta, gente, ó. São lindas as bolsas. De qualidade, gente. Eu amo muito a Rena. Sou apaixonada na Rena, tá? Olha, mais bolsas aí. Que é uma mochila ali, bem bonita. R$159, gente. Uma bolsinha simples, né? Ó, mais bolsas. Essa branca é bem bonita, né? Essa daí eu achei bonitinha, gente. Porque ela é bem compactazinha, né? Ela cabe o celular, a carteira. Essas bolsas aí, elas são de um material diferente. Não são de couro, tá? Mas eu achei bonita. Achei legal mostrar. Tem cinto ali, gente. Olha que interessante essas bolsas. Eu não sei onde é que eu usaria uma bolsa assim, gente. Ela parece ser aquele tipo de bolsa academia, né? Ó, bolsa colorida, laranja, verde. Daquele mesmo material da anterior. Muitas bolsas bonitas aí, né, gente? Eu fico besta. Eu gosto muito de bolsa, tá? Eu gosto de bolsa e de roupa, tá, gente? Olha o tamanho dessa bolsa. Gente, eu acho que cabe só o cartão de crédito, um... Dinheiro e só. Ó, bastante bolsa grande também tinha lá. Eu não sou muito fã de bolsa grande, gente. Eu gosto muito de bolsa média, tá? Tinha bolsa média, bolsa pequena, mini bolsa ali, como vocês podem ver. Essas aí são diferentes, né? Porque tem a corrente dourada. São muito bonitinhas, né? Os preços, gente, são... Nossa. Ó, 99. Eu disse que era 119, não. Mas tem a mais baratinha aí, 99, né? A base da bolsa da Renner, gente, é 99. Quando tá na promoção, tá na promoção. Você tem que levar, sério, gente. Eu comprei muita bolsa minha na promoção. Que elas estão durando horrores, tá? Eu aí mostrando a vocês os valores. Olha que linda essa, né? Bem acolchoada. Tem bolsa vermelha, branca. De todas as cores aí, né? Olha que linda essa branca, gente. Bem fofinho. Ó, 89 reais uma bolsa, uma mini bolsa, gente do céu. Eu nem lembrava, mas realmente tem bolsa mais baratinha. Essa daí é daquele material, ó. Bem fofinho. Essa bolsa, gente, tava muito alta ano passado. Eu não sei se ainda tá, mas se tá na Renner, deve tá, né? Olha, mais bolsas daquela, ó. Muito linda. Olha essa lilás, gente. Só pra chamar pro lilás, né? Mas o material dela é daquele puff, né? Mais bolsas aí. Essa aqui tá na promoção. Fui olhar... Opa! 139. Bolsa rosa, gente. Olha que linda. Rosa, verde. De todo tipo de material. Olha que linda essa, 119. Tá? Tinha bastante marcação amarela, gente. Mas, quando a gente vai olhar, não é tão promoção assim, né? Como vocês podem ver, ó. Bastante bolsas aí. São lindas, né, gente? Lindas, lindas. 99. Tem bolsa... Tinha bolsa verde, tinha bolsa preta, gente. Tem cinto, ó. Bastante cinto aí. Tá? Os cintos, gente... Eles estavam numa faixa de 79, por aí. Tinha carteirinha também, ó. Eu mostrando aí o valor, 39,90. Eu tenho a carteira da Renner, gente, preta. Ela tá durando bastante, a bichinha. Precisa ser trocada. Mas as bolsas são muito bonitas, gente. Como vocês podem ver, ó. Nossa, são lindas, gente. Eu amo essas bolsas da Renner. Eu fico horas olhando. E todo ano, gente, eles mudam, assim, as bolsas, né? Ó, essa verde escura aí. São muito bonitas. Essa alça mais grossa. Eu tenho uma bolsa da alça grossa. E eu confesso a vocês que me arrependi de comprar dessa alça grossa. Eu gosto bastante dessa alcinha mais fininha, sabe, gente? Muito linda, né? Amei. Então, vamos para o provador. Gente, olha esse vestido lindo. Esse vestido, eu achei na área da promoção, tá? A maioria dos vestidos, das roupas que eu vou mostrar aí, eu achei na área da promoção. Ele é muito lindo, gente. Eu mostrando aí que é um tecido quentinho, tá? Ele tinha forro, tá bom, gente? O que faltou aí foi um casaquinho, né? Mas olhem comigo. Esse vestido com um cardigan branco ia ficar bonito. Ó, gente. R$79,90. Acreditem, esse é o vestido mais barato que eu achei na Rene. E essa blusa é simplesmente perfeita. Ela é bem quentinha, gente. Ela é muito bonita. Tinha de várias cores lá. Eu trouxe esse verde, assim, mais acesozinho. Porque tá em alta, né? Vou mostrar aí o valor a vocês. Ela tá R$139,90. É uma blusa bem quentinha, tá? Essa calça, gente, é uma mom jeans, tá? Linda. Eu peguei tamanho 36. Eu achei que ficou bom até, ó. Muito bonitinha, gente. Ela veste muito bem, tá? Ela é linda, linda, linda. Ela tava por R$119,90. Gente, essa é a calça mais barata, entre as coisas que eu achei na Rene, tá? A calça jeans linda, perfeita, gente. Mom jeans. Tá super em alta também. O próximo look... Aliás, gente, a próxima peça é a blusa, né? Eu troquei apenas a blusa e fiquei com a calça, tá? Essa blusa é muito bonitinha. É um cropped, tá bom, gente? De manga comprida. Gola alta. Ela é perfeita, bonita. Tinha de outras cores também, tá bom, gente? Ela é muito bonitinha. Eu super, super amei. Então, gente, eu super amei essa blusa. Ela é muito bonita. Tinha de outras cores também. Ela era da área da promoção, tá? Então, ela tava super baratinha. Eu acho que é R$39,90. Ela é muito linda. Gostei bastante. Deu certo com a calça. E eu também trouxe outra blusa, gente. Essa aqui a minha mãe achou. É um pink bem, bem aceso, né? E o pink, assim, bem aceso, tá em alta também, tá? Eu já falei sobre isso no meu vídeo de tendências. E tô aí provando que na Rene tem, tá bom? Eu achei ela muito bonita. Perfeita pra usar no outono, tá? As peças que eu trouxe, gente, é de outono, tá bom? Amei, amei, amei. E eu acho que eu tô tentando pegar o preço pra mostrar pra vocês ali. Ela tava... Ai, meu Deus, tá bem longe. Não, não tô mostrando. R$99, gente. R$99,90, tá bom? Vamos para o próximo look. Gente, esse vestido tá na promoção também. Eu ia pegar PP, mas eu peguei P e realmente ficou um pouquinho folgado em mim, né? Eu vou até mostrar aí depois. Ele tem um tecido que não estica, tá? Ó, ficou um pouquinho folgado em mim. Mas ele é muito bonito, gente. Dá pra usar com a bota, tá? Jogar um casaquinho por cima vai ficar bonito. Que eu gostei. Se ele fosse PP, ele ficava mais acinturado, tá? Mas ele é um tecido bem grosso. Tem o forro também. Ele tava por R$119,90, tá? Na promoção, gente. Por equivo que pareça, esse era um dos valores mais baixos de vestido longo, né? Gente, esse vestido aqui, sem palavras, né? Olha a emoção da garota. Ele é lindo demais, gente, esse vestido. Ele não tem forro, tá? Ele tem uma manga muito bonita. Olha que linda essa manga, gente. Gente, eu amei. Ele é lindo demais. Lindo, 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 lindo. Tá? Eu não vi outras cores, gente. Eu vi só essa. Só essa cor aí. Ele é muito bonito. Eu achei que... Se ele fosse um pouquinho maior, né, gente? Depois do joelho, eu acho que seria melhor. Mas eu achei ele muito, muito bonito. Estou aí tentando mostrar o preço para vocês. Deixa eu ver se a gente vê. 219, gente do céu. Acreditem, esses foram os preços mais baixos que eu achei na loja, tá, gente? Estava muito caro as peças, de verdade. Eu tentei achar promoção para vocês, tá? Ele é muito lindo. Eu gostei muito dele. Tirei foto, inclusive, para fazer a capa. Lindo, lindo, lindo. O próximo, gente, é um macacão, tá? Olha que lindo. Eu achei ele bonito. Eu achei ele muito cara de menina rica, né? Ele tem bolsos ali na frente. Ali eu não conseguia abotoar, gente, que eu estava com pressa, gente. Tinha muita gente na Renner, tá? Então, o provador estava lotado de gente. Olha, lindo, lindo, lindo. Muito bonitinho. Com um tênizinho branco, né, gente? Ia fazer toda a diferença no look. Você pode usar até com salto. Nossa, é muito bonito. Eu gostei. Se fosse preto, né, gente? Essa cor marrom eu achei bonito também. Eu vou tentar mostrar. Gente, aí ele não tinha preço, tá? Mas ele estava R$ 99,00. Eu acho e eu acredito que eu peguei lá na hora da promoção, tá bom? Vamos para o próximo. Esse vestido, gente, é simplesmente lindíssimo. Ele é muito minha cara, tá? Porque eu gosto de vestido longo. E gosto de uma manguinha mais comportada, ó. Eu achei ele lindo. Ele tem o tecido invernal. Perfeito para usar no outono, gente. Joga uma bota, joga um coturno. Um casaquinho por cima. Meu Deus. Muito lindo. Eu amei. Ele estava por R$ 199,90. Esse aqui, gente, ele é... Assim, a modelagem é um pouquinho parecida com o anterior, porém ele é manga comprida, como vocês podem ver. Ele tem essas listras aí diferentes. E eu achei ele perfeito também. Gente, se jogar uma meia calça preta com o coturno, vai ficar tão lindo esse vestido. E eu gostei muito, muito dele, tá? É um dos meus preferidos, com certeza. Deixa eu ver se eu tenho um preço aí para mostrar a você. Ele estava R$ 199,00 também, igual o outro, tá? Ele é muito lindo, ele é perfeito. Você jogou ele, já está bom para sair. Esse macacão, ele estava bem na entrada ali. Gente, que lindo. Olha que lindo esse macacão. Ele é perfeito. Nossa. E eu não sou muito chegada em macacão, gente, mas eu achei ele muito bonito. Ele tem esse cinto aí, que dá uma quebrada, né? Para não ficar aquele look só liso, né? Gente, eu amei. E preto, né? Gente, preto está em alta. Olha, o black está em alta. Se jogar uma bota preta ali, um cotu no peito, uma bota preta, ia ficar lindo, né? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.